Música Música Well, something's not right Música And where have you been? Música We scream and fight And what does it mean? Música Well, if only you care Música And what's the excuse? Música But when I say I love you more Música Well, you know that it's true Música And where have you been? Música And where have you been? Música Where have you been? Música 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 And so this is it Música So it will be Música 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 o 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